Olá pessoas, tudo bom? Vamos fazer aqui mais campos de caça, né? Aqui a gente já fez durante a campanha, certo? Vamos aceitar a prova. Cheering explosivo nós temos aqui, certo? Nós temos que assustar os bichos para que eles passem nos troncos, tá? Ah, cortadores. Posso convertê-los se não se assustarem. Pronto! Aqui pelo menos dá pra gente ir. Pegar uns recursos... Vambora! Aqui agora? Cês viram que é bem fácil, né? E agora? Subiu aqui. Beleza. Como você... Use o cabo... Explosões assustam eles. Você pode usar o estilingue explosivo. Eu gosto desse. Tá. Ó, cê precisa do cabo elétrico, tá? Então... Se cê não tiver, faça mais. Certo? E aí, cê vai precisar das explosões pra... Pois é. Ó, cê precisa fazer isso aqui, ó. Pegou? Então... Ó. Pega isso aqui. Cruzado, tá? Então aí, cê vem aqui, ó. Pega a bomba. Vem aqui. E faz assim, ó. Vem aqui. Acabou! Você tem que dar a volta, tá? Dar a volta aqui. E tacar a bomba aqui, mais ou menos. Vai ajudar. Não, não. 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 Vamos limpar o videogame então Velho é conhecido Deixa eu ver aqui É lá no escafander do judo né Beleza Vamos para cá Nós vamos descendo agora Todo o caminho até lá Preciso limpar o Ventoinha do videogame aqui Tá na hora já de novo Uma vez por mês É bom dar uma limpada Vou retirar as placas aqui Vamos lá Só seguir aqui né É Saudades ratos Vou conseguir achar um rato aqui nessa vida Vamos ter que se pegar muitas curas Porque vai precisar If another day If another day Só ir reto aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quase lá Quase lá Pronto Tem um que se eu não me engano você Ah O próximo eu vou pegar isso aqui Que é essas coisas aqui Tem um que é para aumentar o Ainda não acabei Ainda não acabei Ainda não acabei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou falar com o olhinho primeiro Isso aqui é fácil Tá? Então E o Olinho dá pra morrer aqui, tá? Perto de Pederneiras. É melhor não pensar nos antigos donos. É tarde. Vamo? Já ensinei pra vocês que nesse jogo o Stealth, ele é o seu melhor amigo, né? Então... Ó. Beleza, vamo colocar esse aqui que atravessa... É... Coisa... Nossa, aja, gente. Aquele é o último que a gente tem que matar. Tá. Ainda estão procurando. Homem caiu. Olhem aqui, irmãos. Vamos morrer também, se não lutar. Concentrem-se no alto. Tá vendo ela lá? Tá vendo ela lá? Prepare-se para sentir o ferrão da sombra. Pronto. Deve ser aqui que estão mantendo a família do Olinho. Não. 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 Minhas portas estão bem fechadas. Um dos eclipses pode ter a chave. Lá em cima. Eu tenho que pegar aqui as coisas. Como eu disse, mais fácil é... É sempre ir no stealth. Ouvimos a confusão lá fora. Você não é um deles. Quem é você? Não tem aumento. Não tem interesse aqui? Então, acionei em você sobreviver. O Lin? Criança como? Já nasce... Calibrada. Eu esqueço que esses pintinhos da grecia aqui é imune. Pronto. Vamos continuar indo pra lá. Vamos lá. Se eu bem me lembro, não dá pra teleportar direto pra lá. Tem que ir a pé mesmo. Deixa eu só testar. Ah. Eu só tenho que chegar lá uma vez. Tem que ir a pé mesmo. Tem que ir a pé mesmo. Tem que ir a pé mesmo. É isso aí. Eu só quero bugar ele, ai Isso, trava mesmo, já da puta Agora é só ficar longe deles Tá, esse aqui é o mais chatinho de todos, tá? Porque você precisa não só fazer rápido, como também encontrar inimigos que são bem chatinhos de fazer, certo? Então, vamos lá Pode levantar a piada Prova de fertilidade, prova de baú e eliminação de ardilosos, tá? O de ardiloso, eu vou fazer primeiro, porque ele é o mais chato Ó, encontre e elimine o ardiloso Tá, já ensinei pra vocês que a melhor forma de você lidar com o ardiloso é com o... Ooooooo Cadê o outro? Cadê o outro? Não Oh Não Não Tchau. Eu sei que muita gente tem dificuldade de matar os ardilosos, né, porque eles são chatos pra dedéu, mas aqui o grande segredo é você não deixar ele ficar contra você. Né, que é a vantagem tática dele, que é pegar você desprevenido, aí a bomba também ajuda, cadê? Nunca lembro como é que sobe aqui, é aqui, é aqui, aí, pronto, ó, prova do problema. Você tem que matar o... os baús dos carapazes. Isso aqui é treta, tá? Ó, presta bem atenção. Vem pra cá já, assim, ó. Finaliza esse aqui. Aí vem rolando, vem rolando. Não deixa os bichos te ver. Vem rolando. Tá vendo ali, ó? Aí, ó, o que que você vai fazer? Vem aqui, ó. Beleza. A hora que reuniu tudo, puxa ele pra cá. Já não deu. Deixa eu matar que é mais fácil. Eu tava com a flecha errada aí, me lasquei. Durante a prova, ele automaticamente joga ali pra cima de volta, tá? Então, se você morrer, é mais rápido. Tem que voltar e tal. E além disso, você recupera todas as suas coisas. Vamo lá. Agora eu vou colocar o... O bagulho certo aqui. O bagulho certo aqui. O bagulho certo aqui. Cadei? Ah! Ai ai! Você tem que quebrar esse negócio pra eles não conseguirem pôr a carapaça em cima, tá? E aí você tem que pegar as carapaças antes que eles... Que eles ponham em cima. É bem chatinho de fazer isso aqui por causa do timing. Deixa eu pegar aqui porque faltou coisa na última... Então beleza. Vou fazer do jeito mais fácil que tem, tá? Que é esse aqui, ó. Vai pra lá de luto. Aí, foi. Pronto. Agora é só correr por sua vida. Obrigado, jogo. Pronto. Pronto. Vem, vem, vem. Aí. Aí! Beleza. Tem que matar, se eu não me engano, é quatro vigias sem ser detectado. Tá? É. E tem que ser o stealth e ataque, tá? Então, nem adianta ir de outro jeito. Isso é o que mais tem tempo, porque é o mais difícil de fazer, né? Um paísão. Agora tem que achar os outros dois vigias que é do outro lado. O problema aqui, tá? O problema aqui, tá? É usar de loss. Porque você tem que desviar da... Das coisas dele aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Pronto, fim de papo, agora corre para sua vida Ai, miserável Pronto Aí, acabamos Já as três, vai ficar faltando só esta daqui, certo? Que a gente vai fazer no próximo episódio, já vim para cá Então, falou, valeu, até mais, fui!